Nós vivemos uma época de muita fragilidade interior, né? E muita força exterior. Nós gastamos uma energia, sabe? Pra mostrar que a gente tá bem. Mas a verdade é que nós nunca vivemos uma época com um pavio tão curto, né? E com pessoas tão frágeis nesse mundo. Relacionamentos frágeis, divórcios acontecendo, brigas entre pais e filhos, crimes acontecendo a todo tempo. Pessoas mudando de igreja, quando se muda de roupa, trocando de carro, as pessoas, elas não resistem mais nada. Há uma superficialidade muito grande. Por quê? Porque nós nos tornamos, seja pela tecnologia, seja porque o mundo é difícil, seja por causa do celular, não sei, seja por conta da nossa própria cabeça, nós nos tornamos, cada dia que passa, mais imediatistas e superficiais. É a realidade, amigo. Essa é a realidade. Então, nós temos hoje uma vida, né? Completamente de engano. Pessoas frágeis se vestindo de heróis, né? Homens que batem no peito e dizem que aguentam tudo e viram e mexem e caem em depressão. Homens não, homens e mulheres. Pessoas que não pedem ajuda pra ninguém, sabe? E que subestimam tudo, mas daqui a pouco estão babando no hospital, tendo que tomar ali o seu cego leão. Uma sociedade que tem muita dificuldade, por quê? Porque se tornou uma sociedade de açúcar. Por quê? Porque dizem que Deus tem compromisso com eles, ou comigo. Eu vou te dizer uma coisa, e não se ofenda, e não heresia, tá? Deus não tem compromisso com você. Deus tem compromisso é com a palavra dele, ó. Com a palavra dele tem compromisso. Deus não tem compromisso com você. Deus tem compromisso com a palavra dele, com o que ele disse, o que ele ia fazer, tá? E se você não estiver na palavra, ele não tem compromisso com você. Você pode gritar, você pode falar em línguas, você pode rodopiar, você pode ir à igreja, você pode ser voluntário. Se você não estiver na palavra, não venha achar que Deus é romântico, porque Deus não é romântico. Deus tem compromisso com a palavra dele, com o que ele escreveu. E tem muita gente que, infelizmente, hoje se tornou frágil. Frágil. Por quê? Porque sentimos muito, né? Nós não lutamos por nada mais, sabe? Não entendemos o que é a vida. A desistência é o caminho mais necessário, parece. A gente desiste. Então, se alguém, na minha empresa começou a perseguir você, você logo já quer pedir conta do seu trabalho, né? Ah, se na sua casa as coisas não estão indo bem, você logo já quer, começa a ameaçar, a se separar, se divorciar. Nós aprendemos a sucartear coisas preciosas nessa vida. Nós não lutamos por nada mais. Esquecemos que o que vale a pena não é barato, meu. O que vale a pena custa caro. Vou te dar um exemplo. Quando você vai no supermercado, os produtos mais valiosos, eles não estão nas gômodulas liberadas. Os produtos mais valiosos, eles estão no armário, trancados, fechados, né? Não é qualquer um que mexe. Uma vida que vale a pena não é uma vida de graça. Você pode estar me ouvindo agora, e se você quer ser uma pessoa, um cristão genuíno, você não pode acreditar que isso vai acontecer sem luta na sua vida. Você não pode achar que você é cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, com uma vida tranquila, em paz. Você não pode pensar que vai ter uma vida tranquila buscando a Deus, um casamento bem sucedido, só porque busca a Deus, debaixo de pacificação. Até porque a paz que a Bíblia promete é uma paz que excede o entendimento. A própria Bíblia diz você vai estar no meio de uma guerra, canhões, espadas, mas essa paz que vai te sustentar vem do céu. vem do céu. Tudo que vale a pena é tomado à força. Já ouviu falar isso? Quer ter uma vida fácil, cara? Então viva como todo mundo vive aí. Vista-se como todo mundo se veste. Ande como todo mundo ande. Seu filho vai ser mais um nesse mundo. Seu casamento vai ser mais um. E esse é o problema. Nós estamos nos tornando frágeis. Frágeis por quê? Porque sentimos demais. vivemos por sentimentos. Olha isso. Na verdade, nós deveríamos viver por lutas e não por sentimentos. E quando a gente fala de luta, só tem uma pessoa que eu posso dizer pra você aqui, que é pra mim o maior exemplo de luta. É Jesus Cristo. Ele sim. Jesus é o maior exemplo de alguém que tem tudo pra ser frágil e não foi. Não foi. Lá no Evangelho de João fala de um momento de agonia. Você conhece, né? Já ouviu isso várias vezes. A agonia de Jesus. Lá no Evangelho de João. Pré-cruz. O quanto ele sofre, ele tá ali 100% Deus e 100% homem. E essas palavras que estão lá em João 12, no versículo 27 e 28, quando nós fracionamos esses versículos, a gente tem um mapeamento de alguém que literalmente, sabe, despreza o que sente pra lutar. Pra lutar. Se eu for se perguntar pra você que tá em casa agora, quem tá triste aí? Alguns levantam a mão, né? Alguns aí estão felizes, outros podem levantar a mão aí na sua casa. Por quê? Porque sentimentos estão pulsando em nós, cara. Pulsando em nós. Talvez você teve um dia tranquilo e tá maravilhoso. Talvez você acabou de receber um WhatsApp que deixou você em pânico. e o seu dia é infernal. Na verdade, é que eu não controlo o que eu sinto. Tá entendendo? Jesus, ele está vivendo um momento terrível nesse versículo. E ele começa o quê? Dizendo agora, a minha alma está perturbada. O versículo tá aqui embaixo. Porque não é pecado ser gente. Jesus, o Todo-Poderoso, ele começa dizendo, a minha alma está perturbada. Confere o versículo aqui na sua pílula. Você quer vencer as suas lutas? Não idolatre seus sentimentos. Escuta isso, tá? Você quer ser alguém na vida? Não idolatre os seus sentimentos. Você quer ser alguém irrelevante? Não idolatre seus sentimentos. Não é porque você está no deserto que você pode fazer o que quer, meu amigo. Não é porque você está nervoso que você pode falar o que quer. Tá entendendo? Não é porque você está triste que você pode falar o que quer. Sentimentos passam. A alegria é ótima, mas a alegria passa. Tristeza é terrível, mas tristeza também passa. Todos os sentimentos passam. Todos os sentimentos... Leva essa frase com você. Emoção, cara, é igual a de arreia. Ela vem forte e passa rápido. Emoção é igual a de arreia. Vem forte e passa logo. Passa rapidinho. Isso é emoção. Jesus está dizendo o quê? Ei, a minha alma está perturbada. Ele reconhece o sentimento. Sabe? Mas ele não põe o sentimento no pedestal. Olha o que Jesus está te dando de exemplo. Ele não deixa o sentimento crescer. Tá entendendo? Ele não idolatra o que está sentindo naquela hora. Ele não eterniza o que sente naquela hora. Ele não publica nas redes sociais o que sente. Por quê? Porque sentimento não é verdade. E nem sempre a sua realidade é uma verdade. O diabo, ele brinca o tempo todo tentando dizer pra você que o que você está vivendo agora é definitivo, mas não é. Não é. O seu momento não define quem você é, meu amigo. Eu sei que isso parece um pouco clichê. Sabe? Mas... Nós, assim como Jesus, nós entramos em guerras. Perturbados. Perturbados. Sabe? Tem semana que nada funciona. Tem dia que nada funciona. Tem coisas que a gente olha emocionalmente falando. A gente não acredita na mudança. Você sabe disso, mãe? Ou pai? Né? Mas eu venho aqui como um porta-voz de Deus através desse celular. Tá? No meio da bagunça que está a sua vida. No meio de tanta gente falando. Tem hora que enche a sua paciência. A vontade que você tem é mandar todo mundo ir pra aquele lugar e sair correndo. Mas Deus manda eu te dizer pra você. Acalme-se. Porque vai passar. Acalme-se. E isso vai passar. Não eterneze os seus sentimentos. Não pare de falar do quanto você sente. O tempo todo você tem que dizer pras pessoas o vazio que tem, meu. Para com isso. O tempo todo você tem que ficar comunicando pras pessoas que não tá legal. Para com isso. Eu não sei o que tá acontecendo, mas eu não sou mais o mesmo. Cala a sua boca. Fica quieto. Sabe? Não idolatre o que você sente. Não idolatre. Não idolatre os seus sentimentos. O que você sente. Não idolatre. Deixa morrer de fome esses sentimentos. Não alimenta. Você não pode dar muita importância pros seus sentimentos. Porque a primeira coisa que ele vai fazer você fazer é fugir da sua luta. E a luta aponta praquilo que é valioso. O que é valioso pra você não virá em pacificação. O que é valioso pra você virá em base de guerra. Se você não está enfrentando nada nesse começo de ano. Se você não está enfrentando retaliação. Se você não está enfrentando cara feia. Se você não está tendo que enfrentar sentimentos contrários. Você está lutando por nada. Por que você não está enfrentando nada.